Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente dar continuidade, sim, aos reviews de A Saga da Giga da Justiça. Não sei se eu vou continuar, mas enfim, fiz review do primeiro volume, que foi uma grande decepção e você consegue ver o vídeo aqui embaixo, no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Então, moigado pra mim, o primeiro volume é uma decepção total. E aí, vamos lá, dei uma chance pro volume 2, dizem que o material é tão bom, assim, tudo mais, mas há controvérsias que a gente vai debater aqui ao longo do programa, tá? Mas o que importa é que A Saga da Giga da Justiça traz a excelente proposta da Panini de trazer materiais, bons materiais, materiais icônicos, materiais memoráveis, no mínimo, com uma qualidade muito superior ao que existe hoje em dia sendo publicado em Nesto, tá? Nesse formato, que é capa cartão, papel offset, em torno de 200 páginas de quadrinho. Quantas páginas tem aqui? 144 páginas ao preço de R$ 39,90, trazendo essas histórias de momentos interessantes em ordem cronológica. Esse formato é um formato econômico e de qualidade superior, né? Qualidade do roteiro e da arte, muitas vezes, superior ao que a gente tem hoje em dia. Então, a gente tem vários materiais de saga, tem mais saga pra sair ano que vem, e a Saga da Giga da Justiça tem como proposta trazer material do Mark Waid e, principalmente, do Grant Morrison, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que foi uma grande virada a respeito do modo de se contar histórias da Giga da Justiça. A gente vinha com a Giga, principalmente, da fase cômica, né? Que não agrada a todo mundo, embora goste demais. Mas ela durou, a Giga, desde o pós-crise, basicamente, e se estendeu por muitos anos. E aqui a gente tem uma volta da Giga clássica, da formação principal dos heróis, no que é considerado por muitos, uma fase icônica, como está aqui. Mas, aí vai ter gente tacando pedra, enfim, eu sei disso e faz parte, tá? Mas eu acho que existem alguns pontos a serem considerados com relação a essa icônica fase da Giga da Justiça, tá? Vamos lá. Essa fase icônica da Giga da Justiça se deve muito por conta, principalmente, talvez, do retorno da Giga principal, né? Depois de tanta coisa que aconteceu na DC nos anos 90, a qualidade dos quadrinhos como um todo caiu demais. A gente tem a chegada e o impacto da IMAX no cenário de quadrinhos, influenciando diretamente a arte dos quadrinhos, influenciando os roteiros que ficaram paupérrimos, e tanto Marvel quanto DC tiveram períodos bem caóticos e de baixíssima qualidade criativa. Não à toa a Marvel fariu e vendeu seus heróis todos e zaguei no fim dos anos 90. Então, realmente, o negócio não era bom. Então, talvez, tá? Vamos lá. Talvez. Conjecturas aqui do Barba, e não estou dizendo que eu estou certo, mas talvez só o fato de ter entrado um Grant Morrison com uma proposta diferente, trazendo coisas novas, isso possa ter gerado, sim, um... um contraponto, algo tão distante em relação ao que estava sendo publicado antes, que tenha tido um salto de qualidade absurdo. E daí aos leitores da época, tá? Não só os leitores, mas o inconsciente coletivo te fala, porra, isso daqui é muito bom. E talvez, talvez, em 1999, 2000, na época que estava sendo publicado esse material, isso daqui realmente fosse top demais, tá? Não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que, pelo menos, esse segundo volume ainda não me entregou o que eu espero da icônica fase da Giga da Justiça. Eu ainda não encontrei um material que justifique toda essa badalação. Hum, não encontrei, tá? Eu encontro materiais... Porra, vocês sabem que eu sou um ferrenho crítico dos materiais atuais, mas eu leio um volume 1 de Melhores do Mundo, Superman e Batman, Melhores do Mundo, o próprio Mark Waid, que saiu agora e tem review aqui no canal, e que eu falo, porra, esse aqui é o melhor quadrinho que está saindo na banca nesse momento. E eu falo, cara, é muito melhor um Melhores do Mundo do que o volume 2 da Giga da Justiça, da saga da Giga da Justiça. Ele ainda não trouxe para mim aquela leitura que eu falo, cara, porra, isso daqui é bom demais, tá? E eu acho que... Pode ser muito difícil chegar nesse ponto, tá? Mas eu acho que, porra, para eu sentar e ler um quadrinho, eu não tenho nenhum efeito nostálgico com isso que eu não li, tá? Essa época que eu não... Então, eu estou lendo agora de maneira totalmente inédita. Então, isso é um ponto interessante para eu fazer uma análise. Mais uma vez, não estou dizendo que eu estou certo, é simplesmente a perspectiva e o ponto de vista do Barba que não tem nenhum sentimento por isso daqui. Eu estou pegando para ver qual é sem nunca ter lido. Para eu ter um impacto de falar, cara, isso daqui é muito bom, eu espero que eu leia alguma coisa que seja similar, por exemplo, ao Giga da Justiça Sem Limites, o desenho da... Uma aventura assim que eu faço, porra, isso daí está foda demais, cara. E aqui eu ainda não encontrei algo nesse nível. A edição é ruim? Não, não é uma edição ruim, mas está longe de ser alguma coisa transcendental. Está longe de ser um quadrinho ainda. Pode ser que o volume 3 seja assim, porra, cara, agora engrenou e está foda demais. Porra, a Giga está foda. Mas ainda não foi. Para mim, ainda é um quadrinho que tem momentos e também tem baixos. Tem os seus altos, mas tem alguns baixos que são muito baixos, tá? E a gente vai destrinchar tudo isso. Falei para cacete, mas a gente vai destrinchar tudo isso, tá? Aqui a gente tem, então, 144 páginas de quadrinho ao preço de R$39,90, como eu disse para vocês, trazendo o Justice League of America, J.A. De 1997, ó. Não estou nem... Eu falei 99, 2000, a gente está falando, na verdade, de 97. Vamos voltar alguns anos aqui no tempo, tá? Realmente o fim ali da Guiguin emendando praticamente com isso aqui. A gente tem as cinco primeiras edições que trazem a nova ordem mundial. Uma minissérie aclamadíssima. Eu vou dizer que é aclamadíssima porque ela foi republicada 153 vezes. Então, ela deve ser realmente aclamadíssima. Tem pontos altos e baixos. É... Que eu... E eu nunca tinha visto essa porra. Tem... Justice League of America Secret Files and Orange, número 1, com o meu inglês horroroso. E tem também a Justice League of America 80 Bay Giant, número 1. Enfim, tem um compilado de histórias aqui. Na verdade, tem essa minissérie... Minissérie não. Tem esse primeiro arco da Giga da Justiça em cinco edições. Depois a gente tem uma história muito boa, tá? Uma história bem interessante da expansão da Giga. Algo similar aos dois desenhos que eu acabei de mencionar, tá? O desenho da Giga da Justiça e depois da Giga da Justiça sem limite que aí estourou o número de integrantes. A gente tem uma história muito curtinha da mudança do Superman para o Superman elétrico que é algo polêmico da época também. E finalmente a gente tem uma história... Não, a gente tem mais. A gente tem uma história sobre o Caçador de Marte e no final uma história sobre os Diffelons. Material bem recheado aqui, tem bastante coisa aqui dentro e aí dá um equilíbrio interessante da edição, tá? Então tudo isso tá compilado aqui dentro. A série principal, as cinco primeiras edições é um material que já foi republicado aqui muitas vezes. Ele foi publicado originalmente na revista Melhores do Mundo a reta final da editora abriu publicando a DC. Então as últimas edições esse material começa na verdade em Melhores do Mundo número 9 que tem exatamente a mesma capa do que essa daqui. E aí começou a sair e foi publicado do 9 até o 14. Daqui pra frente essas outras historinhas que estão mencionadas elas foram publicadas em alguns números Melhores do Mundo e tal e tem coisa até que saiu já na Panini que a Panini já estava fazendo o processo de publicar os quadrinhos da DC. Mas as cinco primeiras edições o Melhores do Mundo mesmo ou Nova Ordem Mundial essas cinco edições elas foram encadernadas pela própria Panini num capa dura de 2008, tá? Elas foram publicadas também num capa dura da Salvat da Salvat não da Igualmóis acaba a coleção da DC Igualmóis número 55 e agora finalmente nesse material. Então é um material que já foi republicado algumas vezes. E aí afinal de contas o que a gente tem aí dentro? Cara, a gente começa aqui com uma história essa nova ordem mundial segue a justiça se reestabelecendo de novo, tá? Ainda meio sobre alguma suspeita do público e a gente tem a chegada de seres alienígenas que simplesmente surgem na Terra sem serem detectados prometendo serem divindades trazendo benefícios benefícios benefícios, né? Trazendo grandes melhorias pra humanidade em troca de basicamente adoração não, a gente vai trazer pra vocês a gente quer que vocês adorem a gente mas a gente vai melhorar demais a vida de vocês Obviamente, cara essa galera que chega trazendo muita coisa boa dificilmente esse negócio vai sair de graça e dificilmente essa galera realmente é tão boazinha assim Então já a Giga um alerta na Giga da Justiça começa a tentar descobrir exatamente o que que tá acontecendo e obviamente isso vai se desenrolar numa trama pra gente descobrir quais são as reais intenções desses alienígenas que chegaram, né? Desses seres dessas divindades que chegaram prometendo mundos e fundos e obviamente vai ter toda uma reviravolta tem um plot twist interessante e tal até a conclusão total da história que é interessante assim, tá? A história em si, cara vamos lá a história acaba se tornando um ponto de vista do Barba que acabou de ler esse material em 2022, tá? 2022 essa história pra mim é repetitiva pode ser que em 1997 ela fosse porra crista da onda ela fosse um material assim caralho porra que ideia foda do Grant Morrison cara ele mandou bem demais em 2022 eu já vi isso demais tá? eu não tenho eu não consigo fazer uma separação na hora de eu fazer a minha crítica na hora de eu fazer a minha impressão de leitura eu não tô conseguindo dissociar eu ter visto demais essa história eu não tô conseguindo precisar se isso daqui era uma puta novidade em 1997 entendeu? por isso que eu digo pra mim algumas coisas são datadas algumas coisas são porra se você leu em 97 tu leu e talvez tenha falado puta que pariu cara que história fantástica meu Deus do céu o Grant Morrison é gênio em 2022 eu leio e eu falo é tem momentos legais mas tem muita coisa meio mais ou menos tá? mas funciona principalmente o ponto de virada quando a gente descobre mais a respeito desses super seres que chegam a gente tem uma coisa interessante ali eu gostei dessa virada e achei porra isso daqui é legal a história realmente melhorou daqui pra frente mas ainda assim algumas soluções ao longo da história alguns acontecimentos alguns pontos aqui eu achei muito mais ou menos mesmo pra 1997 tá? eu acho que esse corpo principal da história de chegarem esses seres super poderosos prometendo muita coisa algo similar aqui por exemplo ao fim da infância um livro de ficção científica conhecido e tal Rick Mori fez um dos últimos episódios da nova temporada tem um episódio praticamente igual a esse em que os dinossauros chegam na terra e dizem que vão resolver todos os problemas da humanidade então esse ponto principal pode até ter sido muita novidade em 1997 mas algumas coisas daqui me parecem a parte ruim dos quadrinhos de 97 algumas resoluções algumas soluções ai dos anos 90 só que a parte ruim dos anos 90 os anos 90 cara eles tem muita coisa legal mas eles tem mais coisa ruim do que coisa legal com certeza se a gente for parar pra pegar os grandes momentos dos quadrinhos a gente vai pegar muita coisa foda nos anos 80 a gente tem muita coisa legal nos anos 70 a gente tem a criação do universo Marvel nos anos 60 e tal mas anos 90 a gente tem pouca coisa que se salva de verdade em questões de estrutura narrativa em desenvolvimento de personagens em condução da história e eu sinto alguns problemas aqui tá então a linha principal da história é legal mas a gente tem muitos probleminhas que me deixaram assim um pouco desanimado ao longo da narrativa tá esse é o primeiro ponto que me incomoda o segundo ponto cara é a arte puta que pariu cara a arte da capa é maravilhosa essa capa aqui é espetacular eu comprei por causa da capa porra essa capa eu tenho que comprar essa capa é linda demais eu adoro eu gosto do Superman de cabelo comprido eu gosto desse Batman com essa roupa preta com esse símbolo dourado enorme porra Mulher Maravilha que tá espetacular eu gosto muito dessa versão do Aquaman eu sou fã do Aquaman eu adoro essa versão do Aquaman eu gosto demais do Kyrie Raynor que foi o Kyrie Raynor foi meu primeiro Lanterna Verde quando eu comecei aquele quadrinho e que era o Lanterna da época então eu gosto demais do Kyrie então eu curto essa formação eu acho legal eu vi essa capa eu vou comprar eu tinha que comprar o número 1 tinha me decepcionado e tal eu vou comprar que se dane eu vou comprar o volume 2 mas a arte lá dentro ela pega aquela tentativa de emulação do estilo image que nem todo mundo sabia fazer a gente tem o estilo image com alguns expoentes absurdos tipo Jim Lee Todd McFerrin tem expoentes ruins também tipo Rob Life mas a gente tinha uma galera que mandava bem demais e os quadrinhos tinham uma tentativa de ser algo parecido com aquilo mas o que acontece nessa edição aqui é algo bem mais ou menos tem algumas páginas muito feias tem algumas artes muito ruins tá ruins mesmo e isso incomoda demais é um negócio a estética anos 90 que na pior leitura possível na pior exibição possível incomoda fica chato fica assim porra cara isso tá feio e por incrível que pareça as cores são horríveis cara as cores são horríveis demais dificilmente você vê eu comentar cores aqui no quadrinho tá no canal às vezes eu até comento cores que tão tão espetaculares o quadrinho tá bonito demais mas cor é um negócio que realmente eu não costumo cutucar tanto porque a cor tá lá e por mais sensacional que ela seja eu não entro muito no mérito da cor mas aqui eu tenho que entrar no demérito da cor os quadrinhos estavam talvez entrando no início do processo de colorização digital e porra ainda era muito ruim mas era muito ruim se faziam as coisas assim tosquíssimas eu vou mostrar essas coisas horrorosas fazia algumas coisas muito toscas e aqui é muito feio então não é um quadrinho bonito tá por mais que a capa te engane que o quadrinho é bonitão ele não é tão bem desenhado assim as cores é a breguice total dos anos 90 visualmente tanto na parte de arte quanto na parte de cores e tem uma parte da breguice do roteiro dos anos 90 tem algumas soluções alguns caminhos de roteiro que não são isso tudo aliado a tudo isso o fato do barba não tem nenhum sentimento pela guiga da justiça de 97 pelos melhores do mundo que eu não comprei eu larguei e desci nessa época quando teve todas essas reviravoltas e tudo mais eu não tava pegando esse material tá a descer nessa época dos anos 90 a descer na verdade a maior parte das coisas que eu comprava era coisas antigas eu correi atrás principalmente da guiga da justiça da revista da guiga da justiça antiga da guiguinha então tem um material aqui que realmente não me traz esse essa nostalgia esse sentimento de porra isso era legal demais tá então eu faço essa análise com sem esse sem esse amor todo e aí realmente não flui tá vou mostrar aqui uma página pra vocês quando chegam os seres super poderosos se você me disser que essa arte aqui tá maneira pra caralho tá isso aqui é uma splash page cara essa arte tá maneira pra caralho essas cores tão fodas ah cara tudo bem é questão de gosto eu não vou discutir contigo não você tem o direito de achar o que você quiser né obviamente tá mas eu acho meio mais ou menos principalmente as cores cara eu acho as cores muito caídas essa página aqui horrorosa cara olha isso aqui uma página muito com a composição muito ruim alguns desenhos o conjunto dela inteiro não é tão legal entendeu você tem algumas artes aqui dentro que não funcionam mesmo mesmo tem tem muita coisa tem uma poluição visual esquisita tá é não acho isso daqui um arte do caralho eu não acho isso aqui o a parte boa da imagem entendeu é não acho sinceramente eu acho que tem algumas coisas aqui muito abaixo muito abaixo tá deixa eu mostrar aqui pra vocês mais algumas páginas dessas horrorosas 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 apaga esse repórter aqui tá então tem composições aqui as páginas então tu já tá lendo uma história que pô não tá me trazendo grandes coisas de novidade tá é com umas cores esquisitas com uma arte porra eu não consigo achar esse flash aqui foda entendeu não não vejo não acho foda entendeu fica agora eu quero mostrar isso daqui pra mim a parte que eu disse da cor digital ser horrível eu não gosto das cores do que tá aqui de nada tá mas isso daqui esse tipo de coisa de tu botar uma textura assim no personagem e simplesmente colorei ele inteiro com uma textura isso daqui é horrível demais isso daqui é horrível assim em outro nível tá o quadrinho horrível barba então o quadrinho é uma merda não não é o que eu falei tá então se você disser que o barba tá dizendo que o quadrinho é horrível e tudo mais não eu só disse que ele não é esse espetáculo todo pode ser que ele fique muito melhor mas ele ainda não é esse espetáculo todo que tão pintando o que ele é tá é então mais uma vez pode ser que a próxima edição o quadrinho ainda dê uma guinada muito maior e fique muito melhor mas o volume 2 da Guia da Justiça ainda é um quadrinho anos 90 anos 90 ele pode ser até muito bom em relação às bostas que saíam nos anos 90 mas ele pra eu comprar em 2022 ele ainda não é um puta quadrinho que me enche os olhos ele não é um quadrinho que eu olhei e falei cara esse daqui tá bom demais cara não tá ele ainda é um quadrinho legal e ponto com uma arte ruim e com coisas horrorosas tá é por aí tá a próxima história é uma história que traz pra gente já o superman elétrico porra eu não comprava isso na banca de jeito nenhum eu chegava na banca aquele superman eu já não tinha naquela época não tinha interesse nenhum pelo superman ah o barba tá falando isso que o barba é uma arvete e ele detesta descer e tudo mais tem o superman aqui sempre teve né tem o superman tem a estátuazinha do superman tem o apocalipse aqui tem o desganterna verde aqui em cima o barba detesta a descer ó o barba é uma arvete mas porra aquele superman não tinha como comprar mesmo eu moleque na banca eu falava cara não quero ver esse superman já não gosto muito do superman esse superman aqui então eu gosto menos ainda tá então a gente tem aqui a entrada desse novo superman ele simplesmente chega na guia da justiça tá nessa primeira história que tá aqui ele simplesmente chega ele teve uma enorme alteração nos poderes dele existe um texto introdutório bem legal aqui da que a Panini colocou então a Panini prepara a gente pra essa principalmente pra galera que não viveu a época tá não sabe disso porra superman virou esse negócio azul esquisito sim eles preparam a gente pra esse acontecimento e aqui a gente tem uma história da Giga tentando expandir a Giga acha a Giga percebe que ela precisa ser maior e mais forte então ela inicia um recrutamento de heróis a gente tem aqui então uma história de recrutamento de heróis uma história legalzinha tá tem alguns pontos bem legais na história algumas coisas bem bacanas e e a gente vai acompanhar a entrada de uma nova personagem a mulher do amanhã que tem ali algum segredo grande por trás a gente sabe dentro da história eu não vou entrar em detalhes com vocês tá mas essa daqui é a principal aprovada nesse recrutamento de aumento de figueiras da Giga da Justiça e ela vai participar dessa nova formação é uma história interessante tem coisas muito boas aqui tá e eu nem vou reclamar tanto da arte nessa edição aqui porque eu acho que tá melhor aqui tanto a arte quanto as cores nessa edição especificamente tão melhores do que na outra deixa eu ver se tem os créditos aqui a gente tem exatamente a mesma equipe criativa mas eu acho que aqui nessa parte a arte tá melhor do que na anterior o roteiro disso tudo aqui que eu tô falando pra vocês é do Grant Morrison a arte fica por conta do Howard Porter todas as cinco primeiras edições e essa história aqui também é do Howard Porter e a gente tem a arte final do John Dell as cores ficam por conta de Pat Garari eu acho que é isso tá é sempre isso essa galera aí toda é a equipe criativa por trás disso ok então depois disso a gente tem essa história da Mulher do Amanhã depois a gente tem em Secret Fires and Origins a gente tem quatro paginazinhas um fragmento dessa revista que traz pra gente a chegada desse Superman azul na liga e ele falando já que vocês estão fazendo a gente está recrutando os novos heróis pra liga eu também tenho que passar pelo processo de recrutamento porque eu não sou o Superman que vocês conheciam e a gente tem quatro páginas na história bem legal bem legal do Superman eu achei o que eu achei mais legal não só o fato do Superman falar cara eu sou um Superman diferente eu preciso ser reavaliado pela liga eu quero passar de novo pelo processo pra saber se eu posso entrar ou não na liga mas eu não achei nem isso mais legal eu achei que foi legal que eles isso foi uma ótima oportunidade pra gente descobrir os novos poderes de Superman que Superman aqui estava totalmente diferente pra gente descobrir como funcionava esse novo Superman numa historinha né numa bobeirinha numa história ao invés de ser simplesmente ele contando os poderes dele não ele passou por um processo de treinamento com os personagens da liga pra mostrar esses novos poderes tá aí eu vou mostrar mais uma página pra vocês pra vocês entenderem o que é o pior dos anos 90 no quadrinho tá essa mulher maravilha aqui vocês tem todo o direito de achar que ela está maneira pra caralho tá mas eu acho que esse desenho aqui é uma bosta tá é uma merda isso aqui é muito feio tá muito feio e esse tipo de desenho que você vai encontrar é complicado cara é complicado tá então beleza mostrei pra vocês tem outras páginas aqui horríveis mas é isso depois a gente tem uma historinha que é um dia na vida do caçador de Marte mostrando que o que o marciano né o caçador de Marte ele tem é antigo Ajax ele tem várias vários alter-egos ele tem vários várias personalidades como ele é um transmorfo ele ao longo ao redor do mundo ele tem personalidades e vidas que ele vai seguindo pra se passar por humano e pra ter experiências ao redor do mundo então ele ele age ele age como como talvez uma pesquisa também uma terapia pra ele ele se transforma e vai ao redor do mundo é usando esses personagens é uma historinha curta legal tá funciona tem seus momentos aqui tá e é e é bacana a gente tem uma página aqui com uma fotona da Giga da Justiça uma arte enorme aqui com a agenda de quem são cada um desses heróis tá aqui dentro tem a agendinha que é mais um um complemento pra história e finalmente a gente tem uma historinha curtinha do da Giga da Justiça gigante aqui de 80 páginas que é uma historinha do Mark Miller com a arte do Chris Jones porra cores embora cores de tais cores muito mais agradáveis aos olhos tá a gente tem aqui os heróis os vilões falando assim porra vamos fazer uma super equipe de vilões aqui do caralho de vilões de quinta categoria pra derrotar os heróis se a gente se juntar a gente consegue sozinho a gente não consegue mas se a gente se juntar a gente vai conseguir é uma historinha curta boba que funciona tá deixa eu mostrar aqui uma página pra vocês qualquer então tem essa historinha ela deve ter aqui 10 páginas tá e ela fecha a revista beleza no fim das contas cara o quadrinho é legal mas não espere muito mais do que isso tá a icônica fase da guia da justiça ela pode ser que se desenvolva muito mais ela pode ser que traga ainda muitas muitas outras coisas de altíssimo nível mas pra mim nesse momento a palavra icônica ela talvez ela seja ela funcione em 1997 talvez em 1997 essa arte fosse do caralho talvez em 97 essas cores fossem do caralho e esse roteiro fosse a melhor coisa que estava saindo nas bancas em 1997 25 anos depois indo pra 26 esse material é anos 90 é aquele negócio que você olha e fala isso é bem anos 90 e a gente tem vários exemplos é aquele ponto não quer dizer que é ruim mas também não quer dizer que porra pra hoje todo mundo vai ler e adorar não é uma coisa atemporal não é um um cavaleiro das trevas não é um watchman que você pega em qualquer momento a arte e o roteiro deles funcionam independente de ter passado 30 e pouco 40 anos você pega ali e fala pô isso aqui é um puta quadrinho esse quadrinho não funciona mais desse jeito a gente pode pegar vários exemplos mais simples a gente não precisa estar no mundo dos quadrinhos a gente pode ir pro cinema a gente pode pegar vários filmes que eram fantásticos nos anos 90 e a gente foi no cinema e falou caralho que filme é esse cara e que hoje a gente olha e fala a gente pode ir só pelo lado da estética vou dar exemplo aqui rápido fácil que todo mundo vai entender perfeitamente Toy Story quando chegou no cinema era uma revolução era um soco na cara hoje o roteiro do Toy Story ainda funciona muito bem Toy Story existe um sentimento nostálgico lógico que existe mas o roteiro do Toy Story ainda é muito legal mas o visual do Toy Story 1 é uma merda talvez seja dessa época aqui 95 97 é por ali hoje sua história é horrível sua história é horrível você senta abstrai o que você está vendo digitalmente principalmente os humanos que são horríveis mas é um bom filme porque tem um puta roteiro atemporal que funciona até agora mas a parte digital a parte que foi criada visualmente envelheceu mal demais é o mesmo ponto da arte aqui e a gente pode ir também para o estilo narrativo comparativo comparativo com os filmes vários filmes que a gente possa ter visto principalmente filmes de ação que a gente nos anos 90 possa ter visto e falado isso é bom demais e hoje a gente reassistindo a gente fala não era tão bom assim esse filme não dá para ver de novo tem coisa que envelhece mal o quadrinho não é ruim mas o quadrinho está longe antes de ser uma coisa incontestável para todo mundo um novo leitor de quadrinho um leitor da nova geração um leitor que nasceu no ano 2000 por exemplo começou a ler quadrinho 10 anos atrás talvez ele lê a Liga da Justiça de 1997 hoje e tenha uma impressão assim porra de icônico isso não tem nada essa história eu já vi muitas vezes essa arte horrível que é a mesma impressão que eu que comecei a ler nessa época mais ou menos nessa época eu tenho até agora tá então é só separar isso é só entender que o Barba está criticando nesse ponto o Barba está dizendo porra se tu leu isso na época e amou tu tem que comprar essa porra tem que comprar é a questão nostálgica legal se tu vibrou demais se tu for pra caralho da DC e da Guilherme tu tem que comprar isso aqui isso é inquestionável mas dizer para qualquer leitor o Barba não pode chegar aqui no programa e dizer cara essa daqui é a revista obrigatória para todo mundo que quer ler boas histórias da Liga da Justiça eu não posso dizer porque um leitor novo um leitor despreparado um leitor que não consiga fazer essa separação de tempo ele pode achar isso aqui uma merda cara e aí eu estou fazendo de serviço aí eu mando o cara comprar o Melhores do Mundo que tem uma arte espetacular e um roteiro do próprio Mark Waid que escreveu uma história da Liga muito caída no volume 1 mas que escreveu uma história deliciosa de ler em Melhores do Mundo que saiu agora esse é o ponto beleza? então dito tudo isso espero que você tenha curtido esse programa enorme mas é que tinha bastante coisa para a gente falar e para a gente debater e cara você pode ter toda discordar de mim completamente bota aí nos comentários não tem problema a gente está aqui para dialogar o Barba não é dono da verdade ele está dando o ponto de vista dele foi o meu na verdade meu ponto de vista é minha experiência com a leitura de estar assim porra eu vou ler um negócio foda mesmo não é tão foda assim mas é minha experiência de leitura e você pode ter ido hoje pela primeira vez e ser um novo leitor e discordar completamente de mim e falar não porra Barba gostei disso pra caralho achei isso foda e um dos melhores quadrinhos que eu já li da DC da gigalacia enfim é só o ponto de vista do Barba mas discorda de mim ou concorda comigo escreve aqui embaixo deixe seu comentário que eu sempre ganho vocês respondo se você é novo no canal seja muito bem vindo espero que você tenha curtido o estilo de programa bem diferente aqui programa que não tem anúncio no meio porra eu tirei os anúncios do meio já tem algum tempo não tem anúncio no meio do seu vídeo nunca não tem corte também no programa é o Barba Sinta e bate um papo com vocês aqui direto não tem montagenzinha musiquinha piruetas não tem nada disso é só um bate papo é como se a gente estivesse conversando se eu tivesse feito uma videochamada pra mim a ideia é essa é videochamada você me ligou e a gente está batendo um papo por uma videochamada no zap beleza se você curtiu a vibe seja muito bem vindo e volte mais vezes tem um monte de programa aqui tem mais de mil programas no canal então se inscreva no canal ative a notificação do sininho se inscreva também no Insta do Barbas tem muita coisa acontecendo por lá lá você sabe os próximos programas o que eu estou lendo lá tem pequenos pequenos comentários a respeito do que eu acabei de ler e tal então dá uma olhada e se você for comprar esse quadrinho ou qualquer outra coisa na Amazon e quiser ajudar o canal sempre use os links do Barba que tem aqui na descrição do vídeo porra vou deixar aqui algum link se você quer comprar alguma coisa clica no link você vai pra Amazon e lá você compra o que você quiser e você ajuda o trabalho aqui do canal beleza? então foi isso aqui comigo o Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até o próximo e aí